Esse é um dos vídeos do Bruno Musa que eu comentei pra vocês, que é aquela falácia que o PIB passou a ser a coisa mais importante do mundo agora, né, irmão? O PIB passou a ser a coisa mais importante do mundo agora. Só que nós estamos com um problema, né? O PIB do Brasil, na época do Bolsonaro, era 10 trilhões, tá? 10 trilhões, né? Como, daí o que acontece? Aqui no ápice da pandemia, né, aqui no ápice da pandemia, né, aqui tem o gráfico inteiro, no ápice da pandemia, né, a gente teve ali uma dívida PIB de 87,7%, entendeu? E, na verdade, nem era 10 trilhões aqui, acho que foi 9 ponto alguma coisa, mas vamos arredondar pra 10, pra ficar mais didático, mais tranquilo. E agora o governo tá falando, não, mas a nossa dívida PIB tá 76%. Então, qualquer pessoa que pegar apenas esses dados, sem ter mais nenhum outro tipo de informação, acha que o Lula reduziu a nossa dívida PIB cerca de 10%, 11,7% aqui. 10% da dívida PIB, dos 10 trilhões, cara, seria como se o Lula tivesse dado um lucro de 1 trilhão. 1 trilhão de lucro. Porque, teoricamente, olhando apenas esse dado aqui de cima, né, sabendo que o PIB era de 10 trilhões, e o Lula tá 10% a menos do que o Bolsonaro na dívida PIB, tu pensa que o Lula gastou 1 trilhão a menos. E essa é a narrativa que eles estão utilizando agora, porque quais eram as palavras que nós ouvíamos todos os dias no governo do Bolsonaro? Era bilhão, bilhão, tudo era bilhão, 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 bilhão. O que a gente escuta agora no governo do Lula é porcentagem, é 0,1%, é 0,5%, é tudo porcentagem, por quê? Pobre não entende o que é porcentagem, pobre não entende o que é porcentagem, e eu também não vou mentir. Eu tenho um supletivo de segundo grau, eu não aprendi a fazer cálculo de porcentagem na escola. Eu não aprendi, eu não tive, nem no primeiro grau, nem no segundo grau, eu não tive cálculo de porcentagem, eu não aprendi, aprendi só depois o que era porcentagem. Eu sabia o que era porcentagem, mas eu não tinha aprendido a fazer o cálculo, entendeu? Então, o que que acontece? Só que, o que que nós temos que entender? O que que mudou da época do Bolsonaro pra cá, né? O Bolsonaro, na verdade, entregou com menos aqui, mas ele sempre se baseia no pior momento do Bolsonaro, que foi a impressão de moeda, que foi onde o governo tava pagando parte do salário do CLT de todo mundo do Brasil, onde o governo tava dando 600 pilas por mês pra todo mundo do Brasil, de auxílio Brasil e tal. Então, eles pegam, eles comparam o pior momento do Bolsonaro, é a única, cara, essa é a única coisa que sobrou pra esquerda. Foi o único indicativo, essa é a única coisa que sobrou pra esquerda. A esquerda não tem mais nada, porque todos os índices estão piores do que estavam antes. As queimadas estavam piores, tudo tava pior. Os professores estavam malucos, mas estavam ganhando dinheiro do Bolsonaro, tinha dinheiro pra saúde, tudo. Agora não tem dinheiro pra porra nenhuma. Mas olha só, o que que eu quero dizer pra vocês. Então, lá no ápice da pandemia, Bolsonaro fez muita dívida e tinha 87,7% de 10 trilhões, tá? Que a gente tá aqui. Bolsonaro tá com 76%. Nossa, então quer dizer que o Lula tá sendo melhor pra economia? Não. Então, o PIB com o Lula vai ser muito maior do que 10 trilhões. Porque se eles tributam mais, se eles cobram mais impostos, tem mais arrecadação, mais arrecadação, maior PIB. Se o governo imprime dinheiro e empresta pra ele mesmo, aumenta o PIB. Se o governo imprime dívidas de título da União, se o governo imprime tesouro pra vender, aumenta o PIB. Tudo isso aumenta o PIB. Sabe o que eu quero dizer? Então, tipo assim, eles estão, Bolsonaro entregou, na verdade assim, o que que os esquerdistas calculam? Os esquerdistas calculam 87% e comparam com os 76% do Lula. O correto seria 71% comparado aos 76%. Mas eles fazem isso. Eles pegam os 87% e comparam com os 76%. Eles não fazem o cálculo correto. Só que nós temos uma outra coisa. Esse ano, a gente tem, por exemplo, o Impostômetro. A gente tem o Impostômetro aqui. O Impostômetro.com.br é um site onde a gente pode ter uma noção de quantos impostos já foram cobrados dentro do Brasil. Ano passado, a gente bateu 3 trilhões. 3 trilhões de impostos do governo federal. Agora, a gente já está no dia 5 do 6 e já passou de 1,5 trilhão. Chances são que nós vamos bater o quê? 3,1, 3,2, 3,4, 3,5 trilhão. Provavelmente, nós vamos ter um roubo sistemático muito maior. Mas vamos voltar aqui. Eles estão, então, pegando o pior momento do Bolsonaro e comparando com o momento atual do Lula. O que é incorreto. E eles vão fazer o quê? Ah, não, mas o PIB, agora, o PIB do Brasil foi de 11 trilhões. Vamos chutar um número aqui. E claro que 87% de 10 trilhões é um valor. 87% de 11 trilhões é outro valor. Você está entendendo a jogadinha que eles vão fazer? O PIB vai subir. E a dívida, como essa dívida é baseada no PIB, ela vai ser uma porcentagem menor. Não porque o Lula está assumindo as contas públicas de uma maneira interessante. Pelo contrário, está fazendo tudo uma merda. Mas eles estão manipulando os números. Então, só para vocês entenderem o que era esse 71% quando o Bolsonaro saiu, 71% do PIB contra 76%. Cada 1% do PIB, 1% de PIB, são 100 bilhões. 100 bilhões de reais. São 100 bilhões de reais. A gente está vendo aqui uma diferença de 4,3%. Estou certo? 4,3%. 4,3% do PIB são 430 bilhões a menos. Entendeu? São 430 bilhões de reais. Então, você está entendendo que o Bolsonaro entregou com 71% do PIB. Lula está em 76%, só que 76% não em cima de 10 trilhões. 76% por cima de 10 ponto alguma coisa trilhões ou de 11 trilhões. Então, é pior ainda. Não é só 4,3%. Então, é pior ainda. Sabe? Ah, André, mas o que é uns bilhão para o governo que tem um PIB de 10 bilhões? Galera, 430 bilhões de reais paga todo o SUS. O SUS é em torno de 140, 160 bilhões. Depende do ano, depende do governo, depende de muitas coisas. 430 bilhões paga o SUS, paga todas as escolas do Brasil e paga toda a segurança pública do Brasil. Esse é o rombo que nós estamos tendo agora. Esse é o rombo que nós estamos tendo agora. A gente perdeu. O SUS podia estar com o dobro de eficiência. As escolas podiam estar com o dobro de eficiência. A segurança pública poderia estar com o dobro de eficiência, mas não está. E outra. Nessa época, novamente, eu preciso ressaltar. Na época do Bolsonaro, ele estava bancando 50% do salário de quem é SLT. Estava dando auxílio Brasil para todo mundo. Agora a gente está sem auxílio Brasil. A gente está sem os auxílios, por exemplo, aqui para o Rio Grande do Sul. Pessoal, eu tenho falado com dezenas e dezenas de empresários e conhecidos e amigos e tudo mais. E tem gente que não tem esperança nenhuma. As empresas não vão voltar. Esse rombo que está acontecendo no Rio Grande do Sul agora, do governo federal, ter esquecido do Rio Grande do Sul, porque já parou a chuva, né? Cara, estava chovendo até ontem. Estava chovendo aqui no Rio Grande do Sul. Agora, graças aos Deus, é para ficar uns 10 dias sem chover. Agora é para ficar uns 10 dias sem chover. Mas vamos voltar. Vocês acham que o Lula está dando auxílio para as pessoas aqui do Rio Grande do Sul, afetadas pelas enchentes, pessoas que perderam emprego, perderam casa, perderam tudo? Ou não estão dando nada? Não estão dando nada, irmão. Não estão dando nada. Tu acha que está tendo algum tipo de crédito facilitado para as empresas pegarem dinheiro? Eu, durante a pandemia, minha empresa, durante a pandemia, o banco chegou e falou André, está aqui, 300 mil reais para a tua empresa. André, está aqui, tem 500 mil reais para a tua empresa, com juros, cara, com juros baixíssimo. Me arrependo muito de não ter pego. Me arrependo muito de não ter pego. Porque os juros depois são uma bucetada de porcentagem. Eu me arrependo de não ter pego aquele meio milhão. Aquele meio milhão não teria dado apenas uma sobrevida à minha empresa, mas daqui a pouco poderia mudar o rumo da minha empresa. Mas eu não quis pegar. Eu não quis adquirir uma dívida não sabendo o que ia acontecer com o futuro. Entendeu? Eu creio que eu acertei nessa questão. Imagina eu com uma dívida de meio milhão agora com o governo do Lula aí. Puta que pariu, está fodido. Era só jogar no lixo tudo. Então o que nós temos que entender aqui? Na época do Bolsonaro, Bolsonaro eram bilhões. A gente só escutava falar de bilhões. E no Lula são porcentagens. É só porcentagem, é só 0.2, 0.1, 0.3, 0.4, 0.5. E aí eu fiz um vídeo essa semana aqui falando para vocês. Dia 31 de dezembro desse ano sai o campus neto do Banco Central, sai o presidente do Banco Central. Que até então o Banco Central era um lugar onde tu tinha que botar alguém técnico. Tu não podia botar algum político lá. Assim como até então você não podia botar amigos no STF, tu não podia botar o teu advogado particular no STF. Não podia. Mas quando o Lula entrou as regras mudam. Então tipo, são dois times. Um joga com todas as regras a seu favor e o outro joga com todas as regras contra ele. Entendeu? Então o que eu posso dizer para vocês é nós estamos nesse exato momento piores do que na pandemia. O Bruno Musa mostra nesse vídeo e muita gente replicou esses dados aqui e tudo mais que não apenas ele mostrou, né? Mas muita gente replicou esses dados. Eu repliquei esses dados também do Poder 360. Nós estamos extremamente piores do que na pandemia. Porque na pandemia pelo menos as empresas não estavam fechadas. Agora as empresas estão abertas e levando prejuízo. Cara, novamente eu preciso levantar essa questão. Eu sei que eu já falei isso várias vezes. Nós estamos nesse exato momento. As empresas estão tendo mais prejuízo. Estão faturando menos. Estão girando menos na economia abertas do que elas estavam quando estavam de pandemia. Vocês têm uma mínima noção do que é isso? Nós estamos com um déficit maior agora com as empresas abertas e com a economia funcionando do que quando a economia estava fechada, quando todo mundo estava em casa. Cara, isso aqui é muito insano, velho. Esses dados são muito insanos. E você vê alguma perspectiva de melhora? Você vê alguma fração, alguma expectativa de melhora? Desculpa, galera. Eu não vejo. É por isso que vocês devem fazer o quê? Vocês devem dolarizar o seu patrimônio. Vocês viram como é que está a cotação do dólar? Cotação dólar, né? Vocês viram como é que está a cotação do dólar? 5,30. E aí sempre aparece aquela mesma pessoa. Mas na época do Bolsonaro foi a 5,60. Mas na época do Bolsonaro foi a 5,80. Mas na época do Bolsonaro foi a não sei quanto. Sempre vai aparecer. Só que aí que está. Vamos lá. Sempre quando a gente mostra algum indicativo desses, o pessoal fala assim. Mas na época do Bolsonaro estava a 5,60. Beleza. Por exemplo, vamos lá. O pessoal sempre utiliza aquela carta do Chuck Norris que na época do Bolsonaro estava melhor. Estava pior. Tá, mas agora. O pessoal fala assim. Não, mas as queimadas iam parar com o Lula. Não pararam. Na verdade estão piores. Preço da gasolina está tão caro quanto. E logo vai bater. Só não bateu. O preço da gasolina só não bateu o ápice da pandemia porque o Lula está segurando o valor da gasolina no Brasil. Já era para estar 80 e poucos centavos acima do que está hoje. E 80 e poucos centavos aqui, né? Dependendo de que tu mora, mais de um real. Então, tipo assim, o pessoal usava. Não, mas naqueles 15 dias que os caminhoneiros fizeram greve, porque sim, foi 15 ou 20 dias que os caminhoneiros fizeram greve, durante aqueles 20 dias a gasolina esteve mais cara do que está agora em qualquer dia normal com o Lula. Então, as queimadas eram o problema. E agora já não são mais. O preço da gasolina era um problema na hora do Bolsonaro. Não era mais. O dólar era um problema no Bolsonaro. E logo, logo, quando o dólar estourar 5,50, 5,60, 5,70, 5,80, 6 reais, aí o que vai ser, D? Porque aí não vai ter mais a desculpa da Amazônia, não vai ter mais a desculpa do dólar, não vai ter mais a desculpa do gás de cozinha, não vai ter mais a desculpa da comida. E agora, que metade dos produtores do Brasil estão parando de criar gado? Porque somente os amiguinhos do governo podem comprar gado e exportar. Vocês sabiam disso? Eu já fiz um vídeo aqui falando da crise da carne dentro do Brasil. Já fiz um vídeo falando sobre isso aqui no canal, mostrando vários dados e tal. Você sabia que para você exportar carne para fora do Brasil, você tem que ter uma autorização do governo? Você sabia que se você não tiver a autorização do governo, se você não tiver um carimbo de um filho da puta do governo, você não pode vender a sua carne para fora do Brasil? E quem que consegue o papelzinho com o carimbo para vender carne para fora do Brasil? Somente os amiguinhos do governo. Tanto que vários e vários produtores, e eu sei, eu tenho produtor de gado na minha família, irmão. Fiz vídeo aqui falando que o cara perdeu 50% do valor do gado dele. Porque entrou os amiguinhos do governo, da JBS, lá e falou, eu vou pagar tanto pelo preço da carne. Não, eu não quero vender. Vai vender para quem? Você vai vender para quem então, atacar carne? Não, vou vender para o frigorífico aqui, vou vender para o mercadinho aqui da esquina. Não pode. Tem que passar por mim. Tem uma burocracia que o cara não pode pegar um boizinho e vender para o mercadinho ali da esquina. Não. Ele tem que vender para a JBS, para a JBS e vender para o mercadinho. Ele não tem autorização para matar esse bicho, processar esse bicho e vender esse bicho de uma maneira higiênica. Só eu que tenho. Eu tenho, você não tem. Então eu pago quanto no teu boi? Você pagou 5 mil numa cabeça de gado, eu te pago 3. Eu te pago 2,5. Você faz o quê? Você está entendendo o que eu quero dizer? E aí ano que vem, ano que vem quando faltar carne, ano que vem quando a carne subir 50%, 60%, 70%, 80%. Sabe o que esses filhos da puta vão fazer? Vão congelar preço. Não vão assumir o problema, vão congelar preço. Então aí que está, gurizada. Vocês estão entendendo o que eu quero te dizer? A desculpa era da Amazônia. A Amazônia está pior agora. A desculpa era do dólar. O dólar está indo para aquele mesmo lado. Entendeu? Eu ainda acho que o dólar não vai subir tanto porque Trump vai ganhar, vai dar uma melhorada na economia americana. Eu vejo isso, eu prevejo isso. E menos mal, menos mal. Eu não estou torcendo contra, eu não quero que o dólar chegue a 10 reais. Então as desculpinhas da esquerda de que na época do Bolsonaro era o pior, está diminuindo. Não está mais tendo aquele monte de cartas que eles utilizavam. Antes eles utilizavam que vai acabar com as escolas, vai matar gay, vai matar preto, vai matar criança, vai matar homossexual, vai matar não sei o que lá, vai matar girafa da Amazônia, vai queimar a Amazônia, vai vender, vai começar a terceira guerra mundial junto com o Trump. Nada disso aconteceu. Nada disso aconteceu. As cartinhas estão queimando. Quais mais cartas eles vão ter para queimar? Vamos ver nos próximos dias.